E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto buscou meu amor E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto buscou meu amor Agora acabou E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto buscou meu amor Faz mais de um mês que esse carro preto buscou meu amor Agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto buscou meu amor Agora acabou E olha eu aqui 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 Obrigado.